A medalha JK é uma homenagem que a Confederação Nacional do Transporte, CNT, faz a pessoas que prestaram serviços relevantes à atividade transportadora. Esse ano, 17 pessoas receberam a honraria, que é concedida nos graus Gran Cruz, Grande Oficial, Oficial e Grande Oficial Pós-Mortem. Na cerimônia de entrega da medalha, o presidente da CNT e do Seste Senat, senador Clésio Andrade, destacou a importância do setor transportador para o país. Clésio Andrade lembrou ainda o papel relevante que Juscelino Kubitschek teve na história do Brasil. O grande homenageado com o grau Gran Cruz da medalha JK mérito do transporte brasileiro foi o ex-ministro da Secretaria dos Portos, Pedro Brito. Em seu discurso, Brito lembrou que a corrente de comércio brasileira quadriplicou nos últimos anos e que o transporte tem papel fundamental nesse processo. Para o ex-ministro, a medalha JK é um estímulo para que o setor continue avançando. É um estímulo muito grande porque o Brasil, mais do que nunca, precisa se voltar para o seu setor de logística, para o seu setor de transporte, compreendendo aí toda a cadeia de transporte. E esse tipo de homenagem é um momento em que, orgulhosamente, nós pudemos olhar para o nosso país e, sem dúvida, aproveitar este momento para transformar, quando sairmos daqui, em ação efetiva para essa transformação que o Brasil precisa ter. Cinco lideranças sindicais e empresariais foram condecoradas com a medalha JK de Grande Oficial e 10 com a de Oficial. A medalha Grande Oficial pós-mortem homenageou o advogado Abrão Abdo Isaac. A medalha foi entregue ao seu filho, Davi Salém Isaac, que recebeu a homenagem pela atuação do pai na área jurídica e na direção de empresas e de instituições do setor. A medalha. A medalha. A medalha. Legenda por Sônia Ruberti